Hoje eu tô arrumado, pique, plaidzinho, sabe por quê? É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Oi, tudo bom? Então, é... Seguinte, é... Cara, eu não sei o que eu faço, cara Simplesmente o Roblox caiu, tá? Então, cara, eu preciso gravar vídeo, mas o Roblox caiu E eu gravo vídeo de Roblox, como é que eu gravo vídeo de Roblox E o Roblox caiu, não tá funcionando, cara? Pra quem não sabe, eu fiquei sabendo, os inscritos me comentaram Os inscritos falaram pra mim que o jogo com o Roblox caiu Pelo fato do Adopt me ter uma mega atualização E sempre que eles tem uma mega atualização, eles basicamente ferram com o Roblox Quebram o inscrit do Roblox, na verdade, na verdade, acho que não Eu acho que o funcionário tropeçou nos fios Então, sempre que o Adopt me atualiza, quebra o jogo Também tá me zoando, né, Adopt? Se tu, pelo menos, me desse, viu? Mas tu não me dá Eu tô cedendo pro conteúdo, porque eu não quero deixar meu canal sem vídeo de novo, cara Eu já fiz várias vezes, eu não quero Tá, vamo lá Galera, seguinte Olha só que próprio mais bonito, mais cheio de graça Sei lá, o Goku Black, não sei Cês não curtem ir em uma full? Black, o caos, a desgraça, o ódio? Aqui, ó, ó Não, assiste o vídeo inteiro pra ter Galera, retenção aqui, mano Tô loucão, tô doida Mas, ó, aproveita, eu tô zoando aqui, mas Olha aí esse Goku aqui Olha aqui, mas, mano, olha assim, ó, pô Você vem de longe assim e fala Caralho, que foda Ó, pica, né? Agora você vai olhar o rosto da criança Pera, foca Tá focando, mas, ó, não, não, acho que De longe dá Mano, o bicho é muito feio Olha o rosto desse bicho, tio Tá ligado aquele famosa zoeira Tipo, ah, de longe Assim, de perto você De perto você Caramba, tô bugado De perto você, feio De longe, parece que você tá de perto É esse Goku aqui, o coitado Bom, enfim Ainda é que ele caiu Tá, outra coisa aqui Só pra gerar conteúdo mesmo Vocês sabiam que eu tenho aqui uma pulseira de um Hine Sharingan? Se liga, mano É, um Hine Sharinganzão aqui A pulseira que eu tenho Ah, eu comprei um monte disso aqui Vocês têm noção Eu acho que eu comprei 20 Ou seja, eu tenho 20 dessas aqui Pulseiras iguais, sim Só que por que eu comprei 20? Eu comprei pra vender Só que acaba não vendendo Ah, aí ficou pra mim, tá ligado? Só que, mano Toda vez que eu uso uma Alguma coisa Às vezes, sei lá Às vezes perde isso aqui Às vezes isso aqui solta, né Às vezes eu perco isso aqui Às vezes também Isso aqui solta Estraga, tá ligado? Tá, calma, calma, calma Fica aqui Não precisa gerar mais conteúdo Sei lá, mais alguma coisa Não sei, pera Ó, outra coisa Que poucas pessoas sabem Eu sei que algumas pessoas sabem Algumas Mas muitas das pessoas Que às vezes é nova aqui no canal Me conheceu faz pouco tempo Não sabem Eu sou um famoso Mais famoso Eu sou uma celebridade No reino dos duelos Assim, eu basicamente Tenho... Nossa, tá tudo... Caramba, peraí Peraí, calma aí Quando minha mãe foi limpar meu quarto Ah, tá tudo zoado as cartas, mano Ó, mas ó Aqui mais ou menos, ó As cartas viradas, sabe por quê? Porque minha mãe, ela veio aqui no meu quarto E ela veio me ajudar e arrumar meu quarto Aí ela foi e fez o quê? Derrubou as cartas, mano Agora tudo do contrário Mas ó Aqui ó Eu sou um famoso duelista Sim, cara, ó Várias cartas de Yu-Gi-Oh Muito fodas Olha isso, tá? Olha isso que da hora Calma, eu vou te mostrar uma coisa muito foda aqui Que eu tenho Uma carta muito foda Sei lá, fala uma carta aí Fala uma carta Não, não se preocupa não Tô escutando Fala uma carta aí que eu vou te mostrar Que eu tenho aqui Pode falar, pode falar Pode falar A força de espelho Do Yu-Gi? Tenho aqui, ó Força de espelho do Yu-Gi Tenho também Fala outra, fala outra, fala outra Pode falar, pode falar Tô escutando O cavaleiro invocada? O cavaleiro, aquele cavaleiro de... Tipo, osso? Também tenho, ó Massa, massa, massa também Fala outro, fala outro Ah, tá, ok Você quer... Beleza, esse aqui é ele? O guardião celestial do Yu-Gi também? Também tenho ele Fala outro, fala outro, fala outro O Gaia, cavaleiro, o cavaleiro impetuoso? Também tenho ele, ó Muito foda Tá, fala outro Ah, ah, tá Ah, ok, beleza Você quer ver, no caso, o mago negro? Tranquilo Compreendo Também tenho ele Ele tá aqui Esse aqui é o mago negro Literalmente negro, né O que o Yu-Gi tem O dele é o roxo Só que o meu é negro Porque É o negro E eu quero um negro E pronto, acabou Não tem porquê, tá ligado? Mas enfim, cara Eu não sei, cara Eu espero que esse vídeo Seja tão ruim O quanto eu estou pensando Que ele esteja Mas, cara Roblox caiu Eu vou fazer o quê? Vou fazer algum vídeo aleatório Aqui, pelo menos Assim, é meio tempo Porque, pô Um vídeo aleatório Tipo assim Aí você vai pensar Pô, ele tá cagando pro canal dele Mas não tem o que eu gravar, cara Pô, já são literalmente Duas da manhã Eu tô com sono Eu agitei três vídeos hoje Do Induínei Mafuta Eu tô cansado, tô ligado Então, cara Eu não sei o que eu faço Desculpa Eu tô me sentindo muito Ai, meu Deus do céu Não Eu não bebi nada Eu não tomei energia Eu tô feliz hoje Eu tô feliz, cara Eu tô triste, mano Eu tô triste Ah, sei lá Uma outra coisa Ah, uma outra coisa Que talvez vocês vão rachar o bico, mano Vamos lá Eu também Ó, ó Eu já falei Que eu sou um duelista, né Sou um duelista Outro talento Outro talento que eu tenho Eu até travei Outro talento que eu tenho aqui Isso Você sabe o que é isso? Você provavelmente sabe o que é isso Porque Aqui, ó Sabe o que é isso? Você provavelmente sabe o que é isso Isso aqui basicamente É isso que você sabe o que é É um canal de desenho, tá ligado? E, tá Beleza O canal de desenho Desenho, desenho Então você desenha Não Óbvio que não É óbvio que não Você acha que eu ia mostrar uma coisa aqui Você acha que eu trabalho com clickbaits aqui? Se eu pegar o canal de desenho Porque eu desenho Eu não ia usar um clickbaits só pra fazer gracinha Óbvio que não Óbvio que não Mas eu realmente Eu realmente não tô fazendo Eu realmente sei desenhar Mas Assim Eu sei desenhar naquelas Eu faço assim Eu acho que a gente faz o possível Ó, por exemplo Na aula que eu tive de artes Eu basicamente desenhei isso aqui, ó Ó Fala aí Ô, mano, ó A parte de agora Dá nota pros meus desenhos Dá nota, ó Esse aqui, ó Muito foda É um olho, né E tem aqui o detalhe de Mona Lisa Cara, eu não entendo a minha letra, velho Mas, ó Ô, mano Esse desenho aqui Eu desenhei ele em dia 20 Do mês 2 de 2020 Até marquei a data aqui, ó Eu sou um cara caprichado, né Aqui, ó Não sei se vai dar pra enxergar Mas aqui em cima Aqui, ó Aqui a data 20 do 2 de 2020 A gente dá pra entender um pouquinho, né Aí aqui do outro lado Aqui, ó Assim, ó Aqui, ó É meu nome O Jefferson David Tá, vamos lá Outro desenho Aliás, eu tenho vocês aqui No meu Instagram Já aproveita Se não, mano Esse aqui é o meu Instagram Então se você não me segue Você vai me seguir aqui Sei lá Se eu não dei eu desenhar outra coisa Vou mostrar no meu Instagram Depois eu não vou mostrar aqui Então Segue lá no meu vídeo Do meu Instagram, tá ligado? Mas, bom Vamos lá Próximo desenho Muito foda que eu desenhei Eu desenhei aqui, basicamente O, assim O Score Bunny de Cara, é que acho que não vai Não vai dar pra enxergar, né, mano Pera Um pouco mais de longe Nossa, de longe não vai dar pra enxergar nada, cara Ai, que ódio Não, mas Eu acho que dá pra entender, ó Ele tá um pouco apagado aqui Porque eu teria que, no caso, que Sabe, tipo Dá um contorno a mais No contorno É, deixa mais escuro, né Só que não dá Mas, ó Tem o outro Score Bunny aqui Na outra versão, ó Acho que dá pra enxergar aqui um pouco bem, ó Score Bunny e tal Já a outra que eu desenhei aqui Acho que é a outra que eu consegui desenhar bem Porque eu gosto de desenhar É, corpo feminino O aspecto feminino eu acho muito foda Aí eu desenhei, basicamente Score Bunny Só que em formato de menina Tá ligado? Ó Aqui, ó Gasosa demais Vocês perceberam? Eu gosto bastante de desenhar Porque, ó Ravena também Muito foda Se liga Bem simplesona mesmo Cara, eu só achei que ficou muito grande Essa capa aqui, né Tá um pouco gigantesca Tá um pouquinho Alguém liga E também eu desenhei um Tricol Um Treco Um Tricol Tricol também é um pouco curto bastante, ó Ó, muito massa Ele também tá um pouco apagado também Tá ligado? Pô, você tá apagado Também tá muito claro O que que é aqui, tá ligado? Mas, mano Eu já desenhei muitas outras coisas Já desenhei Borusa Já desenhei o L de Death Note Só que quando eu desenhei Eu desenhei, tipo Um caderno aleatório Nunca peguei um caderno Tipo assim, ó Esse caderno aqui É o caderno onde eu desenho as coisas Eu sempre pegava um caderno aqui Pegava outro Pegava outro Tá ligado? Outra coisa Olha aqui meu caderno de escola Olha aqui meu caderno de escola Muito foda Ó, ó Como é que é? Ó, meu caderno de escola aqui Ele é todo rabiscado Porque a minha amiga Ela sempre tinha vontade De ficar escrevendo coisas Aqui no meu caderno E ela escreveu o nome dela Escreveu um monte de coisa aqui, mano Meu caderno é todo rabiscado assim Nas capas Fala tudo rabiscou Ó, isso aqui Por causa é Esse bagulho de sinais Esqueci o nome Como é que fala É Libra, né? Pra comunicar com as pessoas Surdas e mudas Não, pera Não sei Mas, ó É que Eu não fazia nada Não, tô brincando Era estudioso Aí deixa eu ver O que eu posso fazer mais Cara, não sei Ah, já sei Outra coisa Vai ter uns pezinhos aqui, ó Pra fazer um projetinho Beleza Fica gostoso Sabe pra fazer o quê? Sabe por que o cara faz Musculação Pra um cara que é Um bração Um peitão Porque o cara quer pegar munic... Outra coisa também Que é Você sabe Que eu tenho Que é a espada do Roro no azul Tô brincando Mirrao aqui Falei muito foda Tem o meu quadro aqui De Kimetsu no Goiaba Muito pica Cara, agora Sinceramente Será que esse vídeo está bom? Será que esse vídeo Deu pra alegrar um pouquinho Com vocês? Porque a ideia aqui É, sei lá Eu tô literalmente Na loucura Zoando Fazendo um monte de graça aqui E espero pelo menos Que tenha interagido com vocês E tenha ficado feliz, tá? Não esquece da nota do meu desenho Porque eu tô curioso agora Não esquece da nota do meu desenho Tá? Mas, tá Eu acho que é isso Acho que eu consegui fazer O meu trabalho Que é entreter você Então se você tá assistindo até aqui Você com certeza gostou desse vídeo Então, cara Na moral Te amo Te amo Então, rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou É que o Roblox caiu Então não teve muito o que fazer Mas, eu acho que não ficou ruim Eu espero pelo menos Que não tenha ficado ruim, cara Senão eu vou ficar muito triste Mas é isso Um abraço Falou E até o... Oi, cara Que susto Eu achei que eu ia cair Caramba Um abraço Falou E até o próximo vídeo Tchau